Oi gente, beleza? O que tá falando é o Castiel Gamer E hoje eu estou mostrando pra vocês o meu HTT da MRS Bom, bom, eu não cronei, eu não cronei esse HTT Mas nem assim como clona E o tutorial do Pedro Filosia, se como clona, naquilo de locomotivas não entendi Então acho melhor vir fazer um tutorial pra mim Então deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder o nervo de novo E quando a textura estiver desativado, então falou